Como objetivo, continuar falando sobre os nervos cranianos. Em especial, esse vídeo vai ser sobre o nervo facial, que é o sétimo par de nervos cranianos. Vamos falar especificamente sobre os ramos e as divisões que ele apresenta na estrutura da cabeça e pescoço. Essa imagem anatômica nos mostra uma hemiface direita. Observamos aqui a origem do nervo facial, do sétimo par, na estrutura do tronco encefálico. Ao emergir e se ramificar, imediatamente ele vai emitir uma raiz posterior. Essa raiz posterior é exatamente a raiz auricular posterior. E ele continua no seu trajeto. Na sua poção principal do seu trajeto, nós temos aqui a estrutura toda do nervo facial. Onde ele se divide imediatamente próximo ao côndulo da mandíbula. Na sua poção, que vai ser denominada de nervo temporal. A sua poção, um pouco mais inferior, que é denominada de nervo zigomático, a sua ramificação. Um pouco mais abaixo, continuando a estrutura. Observem que ele vem aqui e se ramifica nessa estrutura. Formando assim a raiz do nervo bucal. Nesse caso, a raiz do nervo bucal à direita. Um pouco mais abaixo, a raiz do nervo mandibular, também ramo direito. Mas, ele continua descendo aqui, lateralmente a estrutura da mandíbula. E especificamente, lateralmente a estrutura do pescoço. No ramo chamado de nervo cervical direito também. Na sua primeira ramificação, que é o nervo auricular posterior, observa-se que obtém aqui uma informação de inervação a partir do couro cabeludo, dos músculos auriculares ao redor da estrutura da própria orelha, como o próprio nome já diz. Só que, quando ele se ramifica mais adiante a face, lateralmente e anterior à estrutura da face, vai se ramificar no nervo, que nós chamamos de nervo temporal. O nome já está dizendo, ele é bem sugestivo. Inerva toda a região temporal, com o músculo temporal e também as partes de couro cabeludo dessa região, indo em direção aos olhos. Uma outra ramificação importante, que nós observamos, é exatamente essa que traceja na estrutura mandibular e vem até a estrutura maxilar. Ela passa lateralmente à mandíbula, mais ou menos no trajeto do músculo masseter, e se direciona para a região anterior da estrutura da mandíbula. Se contarmos como essa ramificação do auricular posterior, sendo a primeira ramificação, a temporal, sendo a segunda ramificação, a superior, que é a maxilar, sendo a nossa terceira ramificação, selecionada aqui agora. Essa estrutura zigomática, na verdade. E a sua quarta ramificação, sendo a estrutura, o quê? Do nervo bucal. Observem que o nervo bucal, o nome é bem sugestivo, ele vem aqui nessa região lateral, a estrutura dos dentes, inervando toda essa região, tanto da estrutura do quadrante superior como inferior. Em seu ramo mandibular, mais especificamente, inerva a poção da boca, inferiormente, nessa estrutura já da mandíbula, próxima aos dentes. Já a sua última raiz, o nervo cervical, inerva a região anterior do pescoço e a região lateral, onde nós encontramos algumas musculaturas essenciais para a mastigação e também para o movimento da cabeça. É válido observar que a sua origem no tronco encefálico está conectada diretamente à estrutura da ponte. Dentro da composição anatômica, é muito importante lembrar que ele é constituído, ele é formado por uma raiz motora, representada pelo nervo facial propriamente dito, e mais uma soma de uma outra raiz sensitiva, que é o chamado nervo intermédio. Que funções são atribuídas a esse sétimo par de nervos cranianos? Nós temos aqui controle dos músculos, da expressão facial, sensação gustativa dos dois terços anteriores da língua, controle parasimpático das glândulas submandibular, sublingual, através do nervo corda do tímpano e do gânglio submandibular. Controla também as glândulas lacrimais através do gânglio esfenopalatino, importante para a questão da produção de lágrima e liberação. Dentre as suas ramificações, temos o nervo petroso maior, o nervo corda do tímpano e o nervo do músculo estapédico. As funções específicas estão aqui descritas e são relacionadas muitas vezes à questão dos gânglios e também...